o leite é o que Sabrina o leite então desce aqui barco agora sim agora sim Sabrina ou Sabrina tu fosse tirar sangue foi no hospital foi foi eu tirei sangue aqui ó tá aqui ó o sangue aí eu ganhei aqui ó deixa eu ver aí tomo o cheio aqui tem negócio de sangue não isso aí é o que aqui aqui ó coloca aqui pergunta aí pensa que é que a gente tomou uma tirou sangue tirou sangue mas olha sangue não que a gente não tem escrito nada negócio de sangue é e aí como vai ser a brincadeira de hoje a gente só a gente encontrou uma traí e assim para ele para ele quem é o nosso cachorro é o que foi o cachorro oi o teu cachorro foi aí vai brincar com ele um pouco aí depois a gente vai dar para ele dá o seu para ele o cabelo e ele foi dormir não foi pai e pai deixa eu subir ele foi dormir e bora pai bora pai bora hora e aí eu tenho que pular também é eu tô caindo por ali ó olhada sabendo é o lábis eu acho que eu faço aí é só porque já tá cheirou né Sabrina e eu acho que mas já tá cheiroso né Sabrina éahi eu tô lic�ou lá o caso já ficou lá Sabrina é assim olha aí pessoal já tá tomando banho já tá cheiros na é sabrinha foi cadê pega brinquedo para o brinquedo bota a tua sandália no pé bota a tua sandália no pé essa corre lá para trás já para ter feito o carro para ver se ele vem vai bater nos pés vai ele tá se levantando vai vai e olha só por aquele bem bem nada a gente fica perto dele o dele tá bem tá será que trazer as coisas para ele em sabrina será que se trazer será que você jogava para ele hein um brinquedo olha 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 cadê aquelas bolinhas olha rapaz dormindo a grana de 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 pega uma bolinha aí é a gente vai pegar uma bola viu sabe não é uma bolinha para ele sabendo é para poder brincar né vamos ver se ele vai correr atrás depois dá um osinho para ele pessoal tá deitado já chega a bola deixa eu chegar a bola aqui pai não vai Vem, vai! Aqui, pai! Aqui, ó! A vermelha! A vermelha! Vai! Vamos lá, Sabrina! Pega! 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 Eita, Sabrina! Sala! Ei! Me dê pra cá, rapaz! Me dê! Aqui, ó! Veja! Tô até aí! Pega! 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 Eita, cara, a gente! Tchau, pai! Até a parte de a papi! Nieo! Toma, vai, toma. Toma. Arrudeu o carro, Sabe? Arrudeu o carro, vai. Arrudeu o carro, vai. Arrudeu o carro. Rápido. É arrudear o carro, sai pelo outro lado. Sabe o que é arrudear o carro? Ele veio para o mesmo lado. Vai. Levanta as bolas para tirar a foto tua, vai. Assim, assim, não é na frente dele, sem ser alta. Olha para mim. Estou conseguindo ver o teu rosto, não. Vou de cabelo. Rodeu de bola. Rodeu o carro rápido, Sabe? Rodeu o carro rápido, Sabe? Tu vai arruar o carro, vai. Vai se perder, vai. Vai. Vai, Sabe? Vai logo. Ele voltou pelo mesmo lado. Volta para o outro, é isso. Ele está aqui atrás do carro. Volta, volta para o outro. Vai, Sabe, vai. Oh, meu Jesus. Ele está indo para aí, Sabe. Ele chegou aí na frente, olha aí, atrás do outro. Ele está aqui agora. Ele está aqui agora. Vai, Sabe, vai. Ele está aí atrás, olha. Vem para cá. Devagarinho. Ele está voltando pelo mesmo caminho. Ele está aqui atrás do carro. Eita, volta para o outro lado, volta para o outro lado. Vem, corre, corre para cá. Tem que ser mais rápido, Sabe. Joga para começar uma bola. Joga para começar uma bola, vai. Vai, joga essa, joga essa. Vem, Sabe, logo. Joga para mim. Vai. Vem logo. Está aqui ele. Está aqui atrás. Olha ele aqui, olha. Ele está aqui, olha. Volta, 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 volta. Eu deixei de ser ele. Vai, Joga para mim, está. Vai, Joga para mim. Vai. Já é. A mão, só na mão. Joga aqui. Vem, rapaz. Pessoal, agora ele vai levar o ossinho. É o osso, não é? É. Oxi. Abriu aí? É duro? É desse jeito mesmo, Sabrina. Vai. Vai, abra aí. Vai, menino. Vai, menino, aqui. Falou que você não está sabendo, não. Acho que é igual a pipa, menino. Não tem força. Tem aberto isso aqui, olha. Chama ele, Sabe. Chega, pai. Chega, papis. Papis. Ó, pai, toma, pai. Comida. Comida, pai. Olha esse cheiro, cheiro. Comida, pai. Vai. Levanta, vai. Vai. Vai, levanta, Sabe, não vai ter a foto? Vai, vem para cá. Vem para cá, fechei. Fechei, ó. Eita. Vai entregar ele para finalizar, né? O osso. Vai. Tá, então. É isso aí, hoje. Vem aqui, olha aqui, coelho. Agora ele vai ganhar o osso. Então, dá um like, se inscreve no canal, ative o sininho, amado, inscreva-se aqui embaixo e um beijo. Tchau.